E isso que eu vou falar pra vocês, pelo amor de Deus, né? Não quero deixar ninguém, assim, alerta, ficar com medo, em choque, nada disso. Mas, pensa bem, a Shinerai, ela trouxe a Urban. Tem vídeo do Bill testando a moto e tudo mais. Só que não tá achando pra comprar a moto, né? E quando acha, quando acha, o preço tá lá em cima. Os lojistas tão vendo uma oportunidade de precificação e eles tão precificando. Lembra um tempo atrás que eu fiz um vídeo falando a respeito disso? Que a Shinerai, ela ia ter que tomar cuidado com a forma que os próprios lojistas dela estão conduzindo esse modelo aqui no Brasil, né? É uma moto que tem uma proposta interessante com PPS lá embaixo, R$16.200,00, né? De PPS, se eu não me engano. Só que tem muitas Urbans que estão chegando nas lojas a preços exorbitantes e muita gente que tá querendo comprar, por exemplo, não tá conseguindo comprar porque é uma que não acha e quando acha, o lojista tá daquele jeito. Ah, Marlon, mas isso aí é oferta de procura e demanda. Tudo bem, né? A gente sabe que é assim mesmo. Mas é uma coisa que vale a gente prestar bem atenção, né? Em como tá sendo a precificação aqui no mercado brasileiro, né? Uma moto que chega a R$16.000,00 de PPS e começar a chegar a R$18.000,00, R$19.000,00, R$20.000,00, R$20.000,00, mais de R$20.000,00, e até algumas, em casos mais extremos, a R$22.000,00. Eu separei alguns anúncios aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês entenderem como que tá sendo a precificação de região pra região. No Norte e Nordeste já me falaram que tem motos chegando a R$20.000,00, R$22.000,00. E aqui no estado de São Paulo, onde tudo acontece, onde tem uma disputa a mais, geralmente a gente vê a precificação mais equilibrada. E olha só que interessante, tá? Eu tô aqui na WebMotors agora, e vocês estão vendo aqui que tá em âmbito Brasil, né? Nacional. E aqui vocês estão vendo que é nova, a moto nova, beleza? Zero KM. Show? E olha só que interessante. No estado de São Paulo, onde tinha uma competição a mais, uma competitividade mais interessante, não tá tendo precificação interessante. Não está tendo. Se a gente tirar aqui, olha só que interessante. Essa daqui não é zero KM, mas, lógico, andou 100km. Ainda é zero KM. Mas ainda assim, é uma moto que já passou R$20.000,00. E olha aonde que é essa, que tá essa moto. Olha aqui, junte aí, meus amigos. Exatamente. Junte aí, interior de São Paulo. Eu acho que isso aqui, o cara comprou pra revender, né? Uma pessoa física. Ou ele comprou, não gostou mais da moto. Enfim, porque aparentemente aqui é uma pessoa, né? Que é uma pessoa física, né? Não tá mostrando se é loja ou não. Mas tirando esses relatos aqui, já apareceu pra mim relato de inscritos que mostraram já alguns anúncios a R$22.000,00. E no qual hoje você não encontra mais esses anúncios. É de uma moto que tem um futuro bem promissor aqui no Brasil, porque é uma moto muito interessante. Lógico que eu ainda não testei. Mas, dada a proposta da moto e a sua principal concorrente, que é a Honda ADV, a Urban 150 é uma opção muito interessante aqui pro mercado brasileiro. Então, a gente, quando começa a olhar como que os lojistas têm feito, por assim dizer, R$22.000,00, R$20.000,00 na Urban, uma moto que é R$16.200,00. Até um tempo atrás, né? Teve uma movimentação do Thomas, se eu não me engano, né? Através do canal do Bill, que pediu pra denunciar que o Thomas ia entrar em contato. Bom, o que que vai fazer, meus amigos? Tem a lei Ferrari, né? Tem a lei Ferrari. Por isso que eu falo pra vocês, quanto mais desesperado ir atrás de um produto, quanto mais a galera procurar um produto pra comprar de uma forma desenfreada, mais e mais precificação obscena, eles soarão em cima dessas motos. Infelizmente, o mercado é assim, tá? Quanto mais eu procuro, mais o preço decola. E por isso que eu sempre falo pra galera, quer comprar a moto, vá com calma, vá com... Tenha paciência, né? Tenha paciência, porque o que acontece agora é justamente isso, né? Se você vai agora numa loja da China, você não acha a Urban pra vender. Uma que não tem moto pra entregar, porque a moto é um sucesso, né? Pelo que já me falaram, a moto é um sucesso, a procura tá muito grande, né? Mas o que acontece é que quanto mais procura tem, mais o preço sobe por conta da lei de oferta e demanda. E o lojista, quando vê isso, meu amigo, ele vai precificar mesmo. Ele vai precificar e vai jogar o preço lá em cima. E que se lasque, né? Quem tem dinheiro compra, quem não tem onda de ônibus, né? Já dizia o rondeiro fanático, quem tem dinheiro compra, quem não tem onda de ônibus. E numa dessa, quem é mais prejudicado é o próprio mercado. É o próprio mercado. Porque uma precificação dessa é complicado demais. E ainda assim, tem gente que fala, pô, mas mesmo assim, por 22 mil, a da Honda é 30, meu amigo. Pelo amor de Deus. Só porque a da Honda é 30, não quer dizer que vale 30. As lojas põem 30 porque tem gente que paga. Felizmente. Mas se ninguém compra. Isso é marca alternativa, meus amigos. Marca alternativa tá na nossa mão. O consumidor tá na mão do consumidor, meu amigo. Então, como é que faz, né? E se a gente parar pra pensar, a Urban, ela tem uma proposta que é justamente vir na contramão de tudo, de toda a precificação que a Honda vem fazendo aqui no Brasil. Então, se a gente não se unir pra meio que tentar inibir de alguma maneira, essas precificações vai bater no espaço, vai bater lá em cima e como é que faz, né? É complicado, cara. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Os lojistas da Chinelay, acostumados a faturar pouco com motos baratos, viram esse hype e querem tirar a barriga da miséria. Exatamente. Então, os caras, velho, eles não vão passar em ninguém. Se a gente não se unir e pensar na gente em primeiro lugar, o mercado de motos vai continuar com o preço subindo e, consequentemente, é lógico, né? Que preço de produção sobe. Tem a causa do dólar também, que o dólar também tá muito preocupante, tá subindo. Não é que o dólar tá subindo, é o real desvalorizando. Porque se você pegar o dólar, ele tá estável, né? Ele se manteve ali. Então, o dólar subiu porque o real desvalorizou. Essa é a verdade. Então, numa dessa, os caras estão aproveitando pra ganhar dinheiro, né? Ah, mano, tem alguma coisa de... Não tem nada de errado com isso. Só que, também, ao mesmo tempo, não é justificativa, né? De uma moto que a própria empresa que importa que traz lá da casa do chapéu, a moto, traz lá da... Da onde o... Vocês estão entendendo? Onde a encruzilhada faz choque. Onde a encruzilhada, lá, ó... Longe, meu amigo. Aí, o que os caras fazem? Nem a empresa que traz lá da... Nossa, traz lá da... Do Monte Everest. Nem a empresa que traz de lá. Por isso que fica dessa forma. Aí, os lojistas, né? Dona de loja, vai lá e... Ó... Vamos precificar. Vou pôr o precinho, camarada. Mas, o preço só sustenta... Porque tem gente que paga. A partir do momento que a galera para de pagar, vai ser que nem a Honda, na Índia. O ano passado, CB300 foi lançamento lá. E teve meses lá que vendeu uma CB300. Uma CB300. Aqui no Brasil, mas eu venho... Para a gente ver algo desse tipo... É muito difícil. Tá? Eu já mostrei para vocês como que a precificação também está sensível. Né? Qualquer aumentadinha no preço... Já é suficiente para dar uma desacelerada nos emplagamentos. Então... É isso, né? Infelizmente, velho... A Urban é uma moto que tem um futuro muito promissor. Mas, a precificação em cima da Uber está fora da casinha. Literalmente. Comenta aí o que vocês acham, tá?